E ae pessoal, aqui é a Paloma. Nesse vídeo quero desejar um feliz ano novo para todos os inscritos e todos que me acompanham. Deus abençoe vocês e seus familiares. Foi um prazer conhecer vocês através desse canal. Esse ano foi um ano difícil. Muitas coisas ruins aconteceram que nem quero citar. A ideia desse canal é trazer diversão e alegria. Quando eu comecei a gravar, percebi que várias coisas precisavam melhorar no canal e que a vida, gente, de youtuber não é tão fácil assim. Eu aprendi antes do canal, através da minha querida mãe, que hoje está no céu, que sempre devemos fazer o nosso melhor em tudo. Então, eu comecei a me preocupar com áudio, com conteúdo, com imagens, tentar melhorar nas minhas jogadas e trazer vídeos atrativos ao público de jogos de luta, que são a minha paixão. E tudo isso não é fácil, como nada da nossa vida, para conquistar. Mas tenho me dedicado e sei que muitas coisas vão melhorar. Pretendo fazer lives e, como muitos questionam, no momento estou sem a câmera do PS4. E o meu computador, gente, só por Deus na causa. Mas assim, conforme o crescimento e a monetização, poderei investir e interagir melhor com vocês. Para esse ano de 2021, vou trazer mais jogos de luta para o canal. Serão vídeos a mais. Não vou parar com Street Fighters. Amanhã mesmo, estreia a minha primeira partida no KOF 98. Quero trazer mais jogos clássicos. Esperam que vocês tenham paciência de me ver apanhando, viu? Por favor. Agradeço a paciência e a compreensão de todos. Nesse período do canal, conheci várias pessoas que me deram força. Primeiramente, foram vocês inscritos. E os que me acompanham, comentam. Deixe o seu like para fortalecer o canal. Depois, foram as oportunidades de participar da segunda Laude, no canal do Bálabos. O Snake, que organizou a minha primeira FT10. O canal do Ninja 98. E me apoia muito. Os grupos que eu participo, tanto do Facebook, quanto do WhatsApp. O canal Furios. O Tiagami e seus apoiadores. Os amigos que me dão dicas, familiares. E se eu não citei alguém por nome, saiba que agradeço da mesma forma. Então, pessoal. Um feliz ano novo. E tudo de bom para esse próximo ano. Então, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri